Se trata de um ajuste fiscal do Estado brasileiro, esse é o objetivo dessa PEC e por isso nós votamos contra, na noite de ontem, a admissibilidade e votamos contra a PEC. O que faz o governo malandramente embute nessa PEC o auxílio emergencial para tentar fisgar votos e pressionar o Congresso a aprovar rapidamente. Haja vista que o governo não tem condições de fazer o debate em separado dessas medidas de ajuste fiscal. O governo já teve derrotas no Senado, onde perdeu, por exemplo, o que ele queria mais, a possibilidade de redução dos salários dos funcionários públicos, a desvinculação do recurso da saúde e da educação e a possibilidade de extinguir todos os fundos. Chega aqui o projeto, o projeto já chega com outros problemas que hoje nós temos que sanar. Por exemplo, o congelamento do salário mínimo, o congelamento das aposentadorias, o congelamento de qualquer tipo de promoção salarial do funcionalismo e a desvinculação de fundos importantes que ainda restaram na PEC, como o Fundo de Ciência e Tecnologia. Então nós temos que fazer essa revisão hoje. Evidentemente nós queremos votar o auxílio emergencial. Mas queremos mais, porque 44 bilhões de reais é muito pouco numa conjuntura como nós estamos vivendo. Nós tivemos, no ano passado, 600 reais de auxílio emergencial. E agora o governo quer reduzir para alguma coisa em torno de 200. Não é absolutamente insuficiente. As pessoas sabem que o custo de vida está pela hora da morte. Não se consegue mais fazer compras. O povo está passando necessidade. E esse governo, solenemente, só tem um objetivo, atender o mercado. E o nosso Congresso Nacional, a nossa Câmara dos Deputados, não pode faltar ao povo nessa hora. Precisa modificar essa PEC. Ah, vai demorar porque vai ter que voltar para o Senado para uma nova votação. Não importa. Que demore mais uma semana, mas que saia recursos suficientes para as pessoas se alimentarem. A pandemia tomou conta do país novamente. O país está parado e o governo, solenemente, ignora a realidade. Vamos lutar hoje. Vamos mudar essa PEC e beneficiar o povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.